Oi gente, eu sou Brina Costa, estou muito feliz de participar do projeto do Metrô Rio, palco carioca. Hoje eu vou tocar para vocês umas músicas minhas que estão no meu disco em todas as plataformas digitais. Aqui comigo, Paulo Mutti. Vamos de música? A primeira música que eu vou tocar é uma música chamada Sorte. A primeira música que eu vou tocar é uma música chamada Sorte. O que não tem explicação, tudo faz sentido. É que eu te amo de outras vidas, ah, não sei, talvez a gente tenha nascido na Grécia, na vitória do Olimpo, nos seis filhos jurando e o pedido pra Zeus. Vivemos juntos noutro mundo, é. Eu sei, é física, quântico, som vibra na Terra, atravessa por Vênus, Chegando em Mercúrio e pousando no Sol. Só não se esquece, meu amor, o maior que seja a dor. Eu tô aqui. Quando tentarem te empurrar pra qualquer outro lugar, tente persistir. E vou te julgar, te enlouquecer, te fazer promessas, vis, não se sinta só no mundo assim. Porque o que eu sinto por você, pouca gente vai entender, mas... É sorte, é sorte, é sorte, é sorte, é sorte, é sorte, meu amor. É sorte, é sorte, é sorte É sorte, é sorte, é sorte Ver o amor porque eu te amo de outras vidas Não sei, talvez a gente tenha nascido na Grécia Na vitória do Olimpo, nos seis filhos jurando E o pedido pra Deus vivemos juntos no outro mundo Eu sei, é física, quântico, som vibra na terra Atravessa por Vênus, chegando em Mercúrio, pousando no Sol É sorte, é sorte, é sorte É sorte, é sorte, é sorte, meu amor É sorte, é sorte, é sorte É sorte, é sorte, é sorte, é sorte, meu amor É sorte, é sorte, é sorte É sorte, é sorte, é sorte Meu amor, é sorte, é sorte É sorte, é sorte, é sorte É sorte, meu amor Porque eu te amo de outras vidas Agora nós vamos fazer uma canção chamada Caixa de Som É uma música que eu gosto muito, uma das minhas mais antigas E que fala muito sobre essa paixão pela música Que eu sinto e eu sei que muita gente também sente Menino nasce Quer colo de enfermeira E a menina Pede a mamadeira E eu ali Querendo ser Caixa de som Menino brinca Corre lá na feira E a menina Joga capoeira E eu ali Querendo ser Caixa de som Inmissível não te amar Inconcebível não te ser É que não dá pra respirar Quando eu não posso ser você Menino cresce E quer ser doutor E a menina Dona da avó E eu ali Querendo ser Caixa de som Menino grande Vira delegado E a menina Uma executiva E eu aqui Querendo ser Caixa de som Impossível não te amar Inconcebível não te ser É que não dá pra respirar Quando eu não posso ser você Impossível não te amar Inconcebível não te ser É que não dá É que não dá Pra respirar Quando eu não posso ser você Sabe aquela sensação que você fica quando você está apaixonado e tudo fica na sua cabeça o dia inteiro e você fica rindo à toa? Pois é, essa música que a gente vai tocar agora fala sobre isso, você não sai da cabeça. Ver o sol se pôr e não temer que o dia enfim amanheça Que o dia enfim escureira Passa a noite inteira Passa a noite inteira volta o sol e mesmo assim você não sai da cabeça Você não sai da cabeça Eu não sai direito o que fazer Eu não sei direito o que fazer Muito mais Ver o sol se pôr e não temer que o dia enfim escureira Passa a noite inteira Passa a noite inteira volta o sol e mesmo assim você não sai da cabeça Eu não sei direito o que fazer Eu não sei direito o que fazer Pra cuidar bem direitinho de você Procuro mil palavras pra falar Procuro mil palavras pra falar Que gosto muito mais do que adorar Que gosto muito mais Que gosto muito mais Que gosto muito mais Que gosto muito mais do que adorar Que gosto muito mais Que gosto muito mais Que gosto muito mais Todas essas músicas estão nas plataformas digitais No meu disco chamado Anônima O meu Instagram É underline Brina Costa E o meu é Paulo Mutti Com dois tês e um i Espero vocês lá Tchau 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 Tchau